Descrição de áudio, slide 1. Titulo, Mecanismos evolutivos, mutação, fluxo gênico e deriva genética. Imagem do cientista e pesquisador Charles Darwin em um fundo azul com detalhes de nuvens brancas. A imagem mostra uma população de focas descansando em uma costa, perto de rochas e pedras. A evolução possui diversos mecanismos para além da popular seleção natural. Descrição de áudio, na imagem vemos uma comunidade de pinguins na frente de uma cadeia de montanhas de gelo. Os mecanismos evolutivos são forças que alteram a composição genética de um grupo de organismo, geralmente indiretamente, criando novas combinações de genes. Na ilustração, há uma molécula de DNA. Em um segundo momento, essa molécula de DNA está sendo tirada um fragmento por uma pinça. Talvez o mecanismo mais famoso seja a mutação. Mudanças aleatórias no código genético devido a erros em sua duplicação. Cinco zebras em um ambiente de baixa vegetação, o céu está iluminado e claro. Um feixe de luz ilumina o ambiente. Essas mudanças podem ser boas, ruins ou não fazer nenhuma diferença. Pode mudar significativamente um organismo inteiro por uma mutação ou por acúmulos de mutações. Em um primeiro momento, ilustração de borboletas com uma característica morfológica específica, uma única cor. Em um segundo momento, vemos a mesma população de borboletas passado por mudanças morfológicas em sua coloração. O fluxo gênico acontece quando duas populações de espécies vivem isoladas por muito tempo, podendo ter sofrido mudanças genéticas por outros mecanismos, como a mutação. Quando o grupo de uma das populações encontra a outra, os alelos são compartilhados. O fluxo gênico acontece e cria-se um híbrido genético das duas populações. Na imagem, um híbrido vegetal que não foi criado pelo homem. Menta, primerita, M, aquática, mais M, espicata. Um pássaro de bico longo, colorido com as cores azul, branco e laranja, está em cima de uma madeira, observando alguma coisa. O fundo está desfocado. A deriva genética altera a proporção dos alelos em uma população de forma aleatônea. Imagem de vulcões em erupção Dentro da deriva genética, o maior exemplo é um desastre natural. Os sobreviventes não necessariamente se adaptavam melhor ou tiveram uma mutação boa. apenas a sorte de sobreviver e aumentar novamente a população com seus genes.